Nós somos pessoas em ação. E diante de um desafio, pessoas em ação se unem e criam um plano. Enquanto continuamos ajudando a sanar problemas globais, enfrentamos nossos próprios desafios. Quando o Rotary fez uma pesquisa com pessoas de todo o mundo, descobrimos uma grande lacuna entre quem somos como organização hoje e o que precisamos e queremos ser. A nossa base é forte, mas o Rotary está pronto para mostrar que podemos crescer e nos fortalecer ainda mais. Então, estabelecemos nosso novo plano de ação, como um guia sobre como pensarmos diferentemente, sermos mais inclusivos e nos tornarmos um Rotary mais forte e eficaz. O plano tem quatro prioridades. Vamos ampliar nosso impacto, porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de planejamento inovador e soluções comprovadas. Vamos nos basear mais em dados, não apenas servindo as comunidades e fazendo o bem, mas mensurando o que fazemos para ampliar nossos sucessos e compartilhar histórias mais inspiradoras sobre o bem que fazemos. Vamos expandir nosso alcance recebendo novas pessoas no Rotary e encontrando novas formas de conectar aqueles que querem melhorar as comunidades e a si mesmos. Vamos aumentar o engajamento dos participantes, garantindo que todos que se conectarem conosco tenham uma experiência ainda mais recompensadora. E vamos melhorar nossa capacidade de adaptação, pois é estando à frente das mudanças e mantendo nossa verdadeira identidade que teremos a força necessária para liderar um novo século de mudanças. O plano de ação do Rotary é ambicioso, mas nós podemos colocá-lo em prática. Se trabalharmos juntos em novas formas de pensar, planejarmos e entrarmos em ação, nós iremos elevar nossas comunidades e organização a novos patamares. Estamos construindo nosso legado. Vocês estão prontos para fazer a sua parte. Vamos mostrar ao mundo o que significa ser pessoas em ação.